Nessa ocorrência a gente viajou um pouco mais de 60 milhas, 110 quilômetros mais ou menos, para retirar oito pessoas que estavam nessa casa ilhada e foi uma ocorrência muito difícil porque eu não tinha onde tocar o helicóptero e para fazer oito pessoas retiradas de corda seria longo, não seria fácil também e eu optei por tentar pousar no leito do rio aí, na margem, nessas pedras, para que não é da aviação, tem um risco muito elevado do esqui enganchar numa pedra dessa e o helicóptero querer escorregar na direção que está enganchado, ele tomba, chama o efeito rolamento, não há o que o piloto fazer se o esqui grudar e até agora eu estou emocionado, porque valeu a pena, senhora de 80 anos, não parava de chorar, vale a pena riscar a vida. A capacidade do Falcão é de seis pessoas a bordo, contando comigo e com o copiloto, embarcaram quatro pessoas, elas não largavam os cachorros, mas eu não podia mandar ninguém descer, uma semana bem pesada dali, mas deu certo.